Vamos ver agora o Campeonato Mundial de Karaokê que foi feito aqui em São José dos Campos, primeira etapa e eu soltei a voz, confira. Você é uma daquelas pessoas que canta muito no chuveiro? Ah Alexandre, eu arraso, principalmente quando eu encontro os meus amigos, a minha família para cantar no karaokê. Ah, então agora chegou a sua oportunidade, porque nós estamos na primeira etapa do Campeonato Mundial de Karaokê, é o Karaokê World Championships e essa etapa está sendo realizada em São José dos Campos e daqui podem surgir grandes talentos. Estou aqui com a Isabel, que é a organizadora do evento do Karaokê World Championships, que está no Vale do Paraíba, me conta um pouquinho da história do evento, quando surgiu e quando o Brasil começou a participar. Bom, o evento surgiu na Finlândia em 2003, mas aqui no Brasil desde 2015 e agora a final mundial desse ano, como vai ser na Finlândia, a gente está comemorando os 15 anos do campeonato. Dois representantes, um homem e uma mulher, irão para São Paulo para representar São José dos Campos na final Brasil e da final Brasil a gente escolhe os nossos representantes. Vamos acompanhar então agora os grandes talentos do Vale do Paraíba, com vocês, Karaokê World Championships em São José dos Campos. Nós estamos aqui com uma campeã, a Bruna ficou em terceiro lugar no campeonato no ano passado, ela é de São Paulo, capital, está aqui também hoje prestigiando os novos candidatos. Como que você conseguiu essa façanha, hein? Olha, é bastante inesperado, né? A gente, eu fui, participo de alguns concursos já faz algum tempo, mas eu não esperava nem chegar na final Brasil, cheguei na final Brasil, ganhei, e aí lá no Canadá, em Vancouver, assim, a gente foi sem expectativa nenhuma, pô, cheguei aqui, que legal, e fui passando as etapas, passando as etapas, e no fim cheguei em terceiro lugar e foi muito gratificante. E você sempre gostou de cantar? Sim, desde pequenininha, a música está no meu sangue. E nunca pensou em ser uma cantora profissional? A gente pensa, mas sempre dá aquele medinho, né? A gente vai pelo caminho mais seguro, sempre. E qual o conselho que você dá para o pessoal que está em casa e fala, ah, mas será que eu consigo? Será que é importante? Será que eu não vou passar vergonha participar de um campeonato dessa magnitude? O que eu falo é acredita no seu sonho. Se é isso que você quer, vem aqui, dê a cara a bater. Não é fácil, a gente passa muito nervoso, mas todo mundo passa por isso. Se você quer chegar lá, é uma fase. E a gente está aqui para se divertir. Até agora, eu sempre tenho que ir à minha cabeça. Eu nunca realmente consigo se não me saímos com você. Nós ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Márcia, você arrasou. Obrigada. Eu tava vendo ali a sua performance e você se soltou mesmo. Obrigada. Eu tô acostumada, né? Vivo no karaokê. Toda semana? Todo dia. Todo dia? Todos os dias. Na verdade, pra mim, o karaokê é um desabafo, é um relax, é um prazer. É uma terapia. É uma terapia, não é uma profissão, né? Então é um brinco de karaokê. Sabrina, você arrasou. Escolheu uma música dificílima. Sim, eu adoro uma Ray Carey. Ela é uma das minhas divas inspiradoras, as quais eu uso e canto desde que eu sou criança. Ela é a Celine Dion. E você sempre canta no karaokê? Adoro. Sempre que eu posso, eu vou no karaokê cantar. Eu canto desde os cinco anos, na verdade. E você escolheu seguir carreira profissional? Exatamente. Hoje eu tenho uma carreira muito sólida. Sou da área de recursos humanos. Porém, em paralelo, eu tenho esse hobby, essa paixão pela música. E o que você achou da sua performance? Ah, eu achei que poderia melhorar. Ainda estou me aquecendo ainda. Agora estamos aqui com o jurado dessa etapa do campeonato. Qual é o seu principal critério para analisar os candidatos? Os critérios são internacionais. Então é voz, técnica, talento artístico e presença de palco. Mas o mais importante é que a pessoa venha aqui para se divertir, para dar o seu show. Para isso tem que escolher muito bem o repertório, a música, respeitar muito o seu timbre vocal, cantar dentro da sua tonalidade e não mais se divertir. Não se preocupar com o júri e se preocupar exclusivamente de dar o seu show. Muito bem! Você viu aí um pouco dessa cantoria, desse campeonato mundial. E para encerrar esse balanço geral com tudo, vocês vão ver minha performance. Eu vou sair daqui e vou cantar para valer. Beijo para você, um ótimo fim de semana e agora curta. Tampe os ouvidos, pelo amor de Deus. Tchau! Não tenho mais o tempo que passou, mas... Tão jovem! Como eu fiquei nervoso.